Olá, eu sou o Alexandre da Ukelele e estou passando aqui para mostrar para você como é fácil encomendar uma prancha da DHD modelo 3DV aqui na loja. Depois de entrar no site da Ukelele, eu venho aqui em Prancha de Surf, Encomenda, DHD. Aqui você vai encontrar uma série de modelos disponíveis. E o modelo 3DV está aqui. Eu clico na imagem e ele vai abrir todas as informações da prancha. O valor principal com o bloco de polio de etano. E mais para baixo tem a informação completa da prancha. Tem um vídeo aqui de demonstração e tem a descrição completa e nesses banners aqui eu destaquei as informações principais para você. Descendo mais um pouco, eu coloquei uma tabela de volume para te ajudar a localizar, encontrar o tamanho certo para você. Lembrando que o tempo todo tem esse botão do WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida nessa hora, você pode me chamar. E aqui embaixo eu coloquei um passo a passo do que você precisa fazer. Que é a mesma coisa que a gente vai simular nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu preciso escolher o bloco da prancha, o sistema de quilha de encaixe, que para esta prancha pode ser o FCS2 ou o Filters. E se ela vai ser com pintura ou sem pintura. Aqui tem todos os tamanhos. Ela tem de 5,8 a 6,8. Além das medidas, já tem o volume da litragem. Você pode comparar com o seu peso e o seu nível de surf na tabela que eu coloquei aqui para cima. Eu vou fazer uma simulação. De qualquer forma, eu escolhendo o bloco de poliuretano ou epóxi, eu preciso fazer a escolha. O bloco de poliuretano não tem acréscimo. E o bloco de epóxi e EPS tem um aqui. Acréscimo o valor da prancha. Eu vou deixar como PU. Escolher o sistema de encaixe e filters. E escolher ela com pintura. Então, esses opcionais vão adicionando ao valor da prancha. Depois, é só clicar no botão comprar. Ah, antes disso, eu tenho que selecionar o tamanho. Esqueci aqui. Selecionei o tamanho. E clico no botão comprar. Finalizar o pedido. Aqui, eu consigo ainda revisar aqui os itens que eu selecionei. E daqui para frente, são as condições de pagamento. E depois, assim que eu receber o aviso do site que a sua compra foi concluída, eu vou entrar em contato com você. É isso aí. Espero ter te ajudado. Valeu! Tchau! 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 Tchau!